Vamos comentar as últimas notícias da Fazenda, que é ao vivo agora. Vai chegando, vai se inscrevendo, tá? Se essa é a sua primeira vez aqui, vai chegando. Tá quente aí na região de vocês, gente? Na cidade de vocês tá quente? Porque aqui, misericórdia. Misericórdia. É um sol pra cada um. Vamos lá, gente. Primeira notícia aqui que eu separei pra vocês, tá? Olha isso daqui. Lucas diz que é perseguido por César Black. Aspas. Não fiz nada pra ele. César Black ontem usou ali o poder, né? Ele foi o dono do Lampião do Poder. Ele pegou o poder branco pra ele, que dava duas alternativas pro César Black. Ou ficaria imune à roça, o que eu acho que a maioria das pessoas pegariam. Ou ele ficaria imune à roça, ou ele indicaria o terceiro. Ele faria a puxada da baia. Ao invés de ser o mais votado da sede, ele mesmo, César Black, faria a puxada da baia. E ele optou, né? Por se arriscar e abrir mão da imunidade dele pra colocar alguém na baia. E aí foi alguém da baia na roça e foi o que ele fez. Acabou colocando o Lucas na roça através da baia, né? Através do poder. Na semana passada, foi a mesma coisa. A Alicia deu poder pra ele de poder mandar alguém pra roça, ela salvar alguém e colocar outra pessoa. E ele colocou o Lucas. Salvou a Nádia semana passada e colocou o Lucas. E até riu, o pessoal falou que isso era soberba. O próprio Lucas falou que isso era soberba. E ontem o César Black fez a mesma coisa, também debochando, também super felizão, por ter conseguido colocar o Lucas de novo na roça. Então o casal, na verdade, tá de novo na roça, Lucas e Jaqueline. A diferença pra semana passada é que dava... Semana passada o Lucas tava vetado. Ele já tava na roça direto. Só a Jaqueline fez a prova do fazendeiro e perdeu. Por isso que foram os dois pra roça e acabou culminando aí na eliminação do Henrique. Hoje, tem o Sander, o Lucas e a Jaqueline na prova do fazendeiro. Então ainda tem mais chances do casal, né? Um dos dois do casal, acabar escapando da roça. Olha, após a formação da oitava roça da Fazenda 15, Lucas conversou com seus aliados e disse não entender o motivo de ser alvo de César Black nos últimos dias. Nessa semana, Lucas foi indicado direto por Black para o terceiro banquinho por meio do poder branco. Eu não fiz nada pra esse menino, doideira, uma perseguição. Nem discutir com ele, eu discuti. Se eu for discutir, discuto por motivos plausíveis. Discutir com a Alicia por conta da irresponsabilidade que ela falou. Ela é uma pessoa inconsequente e imatura. Então vou lá e discuto. Aí é a Jaqueline. Na semana passada, ele te colocou na roça dançando, né? Hoje ele te colocou se achando. E de fato foi isso, né? Semana passada ele foi lá, deu uma gargalhada na hora que ele abriu o poder e viu que poderia colocar o Lucas e tanto é que colocou. E agora ele não deu uma gargalhada porque ele já sabia quais eram os poderes, porque ele era o dono. Então no início do programa ele já tinha lido os poderes e decidiu arriscar, arriscou, colocou o Lucas e foi todo lá, né? Ai, que o grupo do Paiol é maravilhoso e que nós fazemos movimentos no jogo e tal. Então assim, o Cesar Black tá assim numa arrogância, tá no narizão em pé ali, ele tem certeza absoluta de que ele tá fazendo uma jogada sensacional. Quando ele sair e descobrir que Lucas e Jaqueline são meio que favoritos ali, a queda vai ser grande, tá? A queda vai ser grande. Aí o Lucas falando, ó, enquanto ele não me der motivos na convivência, não vou discutir. Ele está fazendo o jogo dele de perseguição, não tem culhão de votar em outras pessoas. Estão achando que já ganharam o jogo, estão com estratégias óbvias. Espero que o público esteja vendo isso aí, disse o Lucas, que se diz alvo de perseguição por parte do Cesar Black. O que vocês acham disso, meu povo? Cadê meu povo? Ó, se tá quente aí, imagina aqui no Piauí, disse Lourdes Xiquefe. É, tá calor aí? Misericórdia aqui é Espírito Santo, gente. Tá quente pra caramba, tá? Tchau, tchau.